Angel conviveu durante cinco anos com uma hepatite C. O problema se agravou. Ele teve que entrar na fila para um transplante de fígado. Leva um choque. Leva um choque, mas é a única opção que você tem para continuar vivendo. A espera durou oito meses. Poderia ter sido maior, mas o problema se agravava a cada dia. E ele foi para o começo da fila, o que não diminuiu a preocupação. O que mais dói é... você tem que passar tranquilidade para a sua família. Então eu procurei muito isso, estar bem tranquilo sempre e passar isso para minhas filhas, para elas não sentir medo, não sentir que eu estava doente, que eu corri um risco de vida. Dados divulgados recentemente mostram que em 2013 o número de transplantes no Brasil caiu 10%. Queda que se manteve no primeiro trimestre de 2014. No Espírito Santo, a realidade não é diferente. Dois pontos podem justificar a redução. A gente tem dois fatores muito importantes, que é a questão da negativa familiar, onde as pessoas têm que manifestar para os seus familiares a sua vontade de ser um doador. E a notificação dos pacientes em morte encefálica pelos profissionais de saúde. Outro fator determinante para a redução ou aumento de transplantes no Brasil é a família. Para se ter uma ideia, um estudo feito recentemente em São Paulo com 1.347 famílias mostrou um resultado surpreendente. Quase metade delas não autoriza o transplante de órgãos dos seus entes queridos. É um assunto difícil de se tratar em família, mas se você deixa bem claro a sua vontade de ser um doador, a família na maioria das vezes segue a vontade de ser um ente querido. É muito difícil eles seguiriam ao contrário. Então manifesta a sua ênfase, a sua vontade de ser um doador, que na maioria das vezes a família segue a vontade. No estado, 813 Capixabas esperam na fila para transplantes de coração, fígado, rim e córnea. Há quatro meses, Angel fazia parte dessa estatística. Por isso sabe o peso e a importância que tem a solidariedade. A nova vida é voltar a nascer, voltar a ter a oportunidade de fazer todas as coisas que você fazia antes de estar doente.